Duas provas emocionantes marcaram mais um final de semana. Dessa vez as disputas foram no Autódromo de Tarumão. Vamos conferir? Com duas corridas eletrizantes, a Copa Truck abriu a segunda metade do campeonato no último domingo no Autódromo de Tarumão e confirmou a liderança de Wellington Cirino no Campeonato dos Pilotos e da Mercedes-Benz no Campeonato das Montadoras. A equipe AM Motorsports saiu do Rio Grande do Sul com vitórias de André Marques, e Juliano Lozaco, e dois pódios para o Wellington Cirino. O Marreco Voador garantiu P2 na Corrida 1, com direito à ultrapassagem mais bonita do final de semana sobre Felipe Giafone, e depois garantiu P5 na Corrida 2. O piloto garantiu que cumpriu o objetivo da equipe, que era de pontuar bem e seguir na liderança do campeonato. Ele estava muito contente com o resultado e com o rendimento do caminhão, que teve um acerto sensacional de motor e chassis. A vitória de André Marques consolidou a vice-liderança apenas dois pontos atrás de Cirino. Mais próximo do sonho de conquistar o título, já que são três vitórias seguidas, o piloto garante manter o foco e seguir trabalhando para as etapas futuras. Juliano Lozaco se mostrou competitivo nas duas corridas e garantiu vitória em segundo lugar, recuperando a vice-liderança no campeonato da Super Truck. Lozaco teve uma vitória muito difícil, porque a alavanca do câmbio não ficava presa e ele precisou ficar a corrida toda guiando apenas com uma mão. Glauco Barros teve um P6 e um P7 no final de semana, somando pontos importantes para se manter na terceira colocação da Super Truck. Já Daniel Kellerman terminou com P7 e P9 e ocupa a sexta colocação no campeonato. O próximo encontro da Copa Truck será com rodada dupla, marcando a sexta e a sétima etapa da temporada no Autódromo Raul Boézel, em Pinhais, nos dias 3 e 4 de setembro.